Estamos de volta para o segundo bloco do programa Docton Entrevista. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Docton TV o Palhaço Michirica. Não é isso, Palhaço Michirica? Nós estamos falando sobre o seu trabalho e eu queria saber sobre o Dr. Sorriso, como que surgiu essa parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora? Bom, a princípio eu não sabia que havia a existência de um outro grupo que estava fazendo esse trabalho lá. Mas coincidentemente, como eles só trabalhavam dois domingos por mês, sobravam dois domingos. Aí eu conversei com a psicóloga Isabela, mostrei o trabalho que a gente queria fazer e comecei. Comecei humildemente com três pessoas só, aí através do trabalho a gente sempre sai maquiado quando a gente sai do hospital, aí começou a aumentar. Em 2011, final de 2011, nós fizemos uma cesta básica para uma família carente lá no Morro da Antena. E através dessa cesta básica foi o pontapé inicial. Só que eu não tinha a menor noção do que é ser um doutor da alegria. Eu tinha a noção básica de como brincar, mas eu não sabia o que eu ia encontrar. Só te interrompendo um pouquinho, mas você já era o Palhaço Michirica nessa época. Não, não. Anos antes eu trabalhei num outro serviço que inclusive nem existe mais, que era a... É, me deu um branco aqui. É um rosa, né? Palhaço daí é rosa, né? Não precisa lembrar o nome. Pode falar. Eu trabalhava numa locadora, que já não tem mais. E nisso o dono da locadora virou pra mim e falou assim, ó, tem uma festa, eu preciso de um palhaço. E inclusive na ocasião eu não tinha a menor noção de maquiagem, eu me maquiei todo de branco e fiquei parecendo Mike Myers pra quem conhece. Ficou uma coisa muito estranha. E depois pra tirar a tinta também, eu não sabia que eu tinha que tirar a tinta pra depois molhar. E a tinta era uma pasta e eu meti água por cima e eu fiquei cinza na hora e o meu patrão me zoando. E o pessoal rindo, só que nessa hora eu já não achei graça, né? O pessoal tava rindo do meu fracasso, mas ali eu já não tava de palhaço. Não era mais o Henrique, era o Renato. Eu tava parecendo aquele bichinho lá da Era do Gelo, sabe? O Cid, sabe? Todo cinza, né? Mas o efeito que eu causei foi legal que o aniversariante, ele olhou fixamente no meu olho e falou assim, você é o Renato, não é? Aí eu olhei pra ele e pensei, vou mentir. Falei, não, não vou mentir pra ele não, eu sou o Renato. E quando eu falei, eu sou o Renato, sabe quando um sorriso, você vê o sorriso se abrindo, não é que é negócio que você vê já os dentes, ele foi abrindo um sorriso pra mim e eu pensei, eu precisava fazer isso, mas eu não tinha uma desculpa. Porque na verdade é o seguinte, tem uma coisa que eu preciso falar, tem um camarada aqui que é, eu acho que o primeiro doutor sorriso de todos, que é o Peter. O Peter, ele, eu sou assim, apaixonado por aquela pessoa, ele é um ser humano incrível. Incrível, infelizmente, muitas pessoas não o respeitam, o que me deixa muito triste. Porque o trabalho que o Peter faz como doutor sorriso, e tipo assim, e nem ele sabe disso, né? Que ele, ele é o maior subversivo, que eu já vi aqui em Caratinga. Num dia ele é o super-homem, no outro dia ele é o Homem-Aranha, no outro dia ele é um doctor, um TV, ele é um repórter, né? Então tipo, o cara ele é muito subversivo. E aí, quando eu vi esses dois amigos meus, né, nesse outro serviço, eu falei pra eles assim, vamos montar? Aí beleza, fomos pro hospital. E um desses meus amigos falou assim, olha, tem um DVD dos Doutores da Alegria, né? Que você vai gostar de ver. E por coincidência, na semana seguinte, tinha esse DVD à venda lá numa outra locadora. e eu comprei. E aí eu comecei a meio que copiar, né? Porque eu não tinha noção de como trabalhar num hospital. Porque ser palhaço é muito difícil. Por exemplo, ser palhaço no circo é muito mais fácil. Você tem um público que tá ali pra rir. Isso. Então quando você vai no circo, você já vai assim. Tudo já é motivo. Tudo é motivo, ele caiu, entendeu? Mas quando você tá num hospital, as pessoas estão doentes, elas estão passando mal. Aí você vê uma criança com um bracinho. Aquilo ali, qualquer ser humano que tem um coração do tamanho do Grinch, né? Do coração do Grinch, ela vai sentir. Gente, o bracinho daquela criança tá quebrado. Mas na hora, você não pode, tipo, ó, tadinho. Você vai assim, olha, o que é isso aí? Essa luva é de boxe? Como é que você conseguiu isso daí? Foi pegando um brinquedo do menino? Então você tem que brincar com a criança. E ela tem que esquecer que ela tá com aquele braço machucado. E você tem que brincar com o outro, entendeu? E com a preocupação, é claro, de não estender. É olhar por um outro prisma, né? Exatamente. Porque, inclusive, eu tenho até uma dica, né? Uma alerta para os médicos. Quando um paciente, o médico vai atender, ele procura no olhar do médico uma resposta. Não de quando eu vou ficar bem. Mas um sorriso, entendeu? Então os médicos recém-formados, se puderem dar um sorriso, uma batida no ombro, né? E aí, como é que você tá, dona Maria? Entendeu? E procurar saber o nome, gente. Assista o filme do Dr. Pet, entendeu? Nem toda mulher chama Maria, não. Nem todo homem chama João, entendeu? Eles têm nome. Então chega. Ouça o horário, como o senhor tem passado. É muito importante isso. Essa comunicação. E às vezes eu chego, né? Com o prontuário, né? Que eu tenho o nome de todo mundo, eu chego. E aí, dona Cláudia? Como é que você sabe meu nome? Entendeu? Ah, você tem cara de Cláudia? Pois eu já sabia o nome dela antes de entrar. Entendeu? A gente tem esse trabalho, esse recurso. E aí, como é que foi no início? Quando você foi a primeira vez no hospital, como foi a reação das pessoas ao te ver? Olha, pra eles eu não sei bem como é que é, porque muita gente sorriu. Mas pra mim foi aterrorizadora. Nem sei se existe essa palavra. Mas enfim. Foi uma coisa assim, tipo um misto de Fred Krug e Papai Noel, sabe? Por um lado, eu me diverti em horrores, né? Porque eu sou do tipo, qualquer paixão me diverte. Mas a tensão de brincar com um desconhecido que está doente, que está machucado, sem saber o que vai acontecer, né? É uma coisa terrível. Imagino. Mas graças ao bom Deus, todo mundo doente e morto de feridos, todos saíram bem, né? E eu estou aí até hoje desenvolvendo esse trabalho. Graças a Deus e muito bem desenvolvido, né? Graças a Deus. Agora me fala um pouquinho, qual que é a semelhança do Renato com o palhaço mexerica e com o doutor Sorriso? Existe semelhança ou eles são totalmente diferentes? Olha, na verdade é o seguinte. O Renato, ele se dá o luxo de mostrar uma cara triste. Ele se dá o luxo de ter dor. Ele se dá o luxo de mostrar que ele é ser humano. Já o palhaço mexerica, não. Quando o Renato é o palhaço mexerica, não tem dor, não tem cansaço, não tem desânimo, não tem mau humor. Os meus problemas, os problemas do Renato, é do Renato. O palhaço mexerica e o doutor Sorriso, ele só tem um problema. Qual vai ser a próxima pessoa que eu vou fazer rir? É o único problema que eu tenho, é a única função, é a única missão que eu tenho. E ajudar pelo ajudar, eu gosto dessa frase. As pessoas às vezes não entendem. Como assim ajudar pelo ajudar? É muito fácil e confortável você ajudar uma pessoa que você conhece, né? E quando ela é bonita, então, não é muito fácil. Agora, quando você chega no final do ano e dá uma cesta básica para uma pessoa e o resto do ano você se sente lavado, eu não acho que isso ia ajudar. É uma ajuda. Só que é o seguinte, nos outros 364 dias, aquela pessoa que foi ajudada, ela vai precisar... Eu acho que vale muito mais a pena uma palavra de carinho em um determinado momento do que uma nota de um real, apesar de que não existem mais notas, né? Eu sou velho, desculpe a falha, né? Uma moeda de um real. Mas, enfim, é claro que a comida é legal, mas o alimento do espírito, ele é importante. E é isso que a gente faz todo santo e domingo que a gente vai no hospital, alimentar a alma. Você utiliza de quais recursos para chamar a atenção das pessoas? Olha, foi bom você ter perguntado. Uma certa ocasião, chegamos num quarto. Aí, quando a gente entrou no quarto, a criança não queria que a gente entrasse. Eu ouvi assim, não quero não. Aí, eu fui e falei com o meu pessoal, olha, todo mundo para fora. Aí, esse rapaz... Oi? Ah, tá. Esse rapaz, ele está mandando um beijo para vocês, tá? Ele entrou assim, na porta. Quando ele entrou, a criança começou a sorrir. Aí, eu perguntei, meus amiguinhos podem entrar? A criança falou que podia. Só que ela não queria ter deixado a gente antes. Aí, com a mãozinha, um por um foi entrando. Aí, quando a gente já estava lá dentro, ela brincou e tal, deu nome para o coelho, que por sinal não tem nome, que eu esqueci também. Desculpa, criança, eu tenho memória curta. Aí, eu fui e falei com ela, agora vamos contar para o senhor Twig dormir. Aí, eu contei um, dois, três e o coelho dormiu. Aí, eu voltei ele para dentro da bolsa e terminamos a nossa história brincando, conversando. Então, quando a criança fala que não quer brincar, não é que ela não quer brincar. Ela não está pronta para brincadeira. Muito bem. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando hoje com o Palhaço Mexerica aqui no Docto Entrevista. Eu volto já, não saia daí. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando hoje com o Palhaço Mexerica aqui no Docto Entrevista. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando hoje com o Palhaço Mexerica aqui no Docto Entrevista. A gente vai para mais um rápido intervalo e depois a gente volta conversando hoje com o Palhaço Mexerica aqui no Docto Entrevista.